Quanto que eu custo para o meu namorado em um sábado? Qual o custo para o namorado em um sábado, né? Provavelmente eles vão sair ou alguma coisa do tipo. É um conteúdo que viralizou aí nas redes, tá? Então eu não tenho a origem do conteúdo, tá bom? Mas eu já peço, deixa seu like, sua inscrição, seu comentário e é claro, se tiver interesse em patrocinar algum vídeo do canal, entra em contato pelo WhatsApp, tá ok? Vamos falar sobre custos, então. Vamos falar sobre o que essa moça vai apresentar aqui pra gente. Ela vai apresentar algo plausível? Faz parte da realidade da maioria ou não, né? Eu não vi o vídeo, tá? Então eu quero deixar claro aqui que vai ser um react 100% sincero. Então vamos ver, vamos ver exatamente qual será esse custo, né? E você que está pensando aí de repente arranjar uma namorada desse tipo, veja se você tem condições ou não. O custo para o meu namorado em um sábado? Vamos começar com o meu cabelo que foi R$150,00. Cílio R$150,00 que ele também me deu. Eu me arrumo toda pra ver ele todo final de semana. Ele paga tudo. Almoço. Eu sempre escolho a D dos restaurantes que eu vou, então... R$480,00 no self-service? Esse foi um rodízio de carne e custou R$480,00. Eu quase não como, mas tinha japa. Eu queria comer um japa e um pedacinho de carne, então eu quis ir no rodízio por causa disso. Poxa vida, rodízio. Queriam misturar japonês e caro. A gente estava no meu carro, então eu pedi ele para colocar R$150,00 de gasolina para mim. Eu queria dormir em um lugar diferente, então a gente foi para um hotel que foi R$590,00. Tinha café da manhã. Eu queria fazer alguma coisa diferente. Então por isso que a gente foi no hotel, mesmo sendo na minha cidade. De tarde eu quis tomar um sorvete em Damigar, porque é bem caro, mas foi R$55,00 porque eu comi um pequenininho e ele também. Aí a gente foi dormir para de noite a gente jantar. Jantar R$1.030,00, como eu disse, eu escolho os meus restaurantes a dedo. Então a gente foi no melhor e eu pedi tudo o que eu queria. Total R$2,605,00 e vocês querem ver o que a gente fez no domingo? Meu namorado ensina todos os dias como ele faz dinheiro e ele ensina do zero para quem não sabe. Boa, faz. É aquela coisa, né? O finalzinho já indicou a falta de realidade. Você tem o seguinte, vamos esquecer um pouco que isso aí foi uma publi, como eu disse. Caí aqui, fiz um react já estou. Vamos focar no seguinte, tá? A moça e o cara, eles têm esse relacionamento onde ele banca tudo. Então ele põe gasolina no carro dela, ele banca um restaurante para que ela possa comer apenas um sushi e um pedaço de carne. E aí ele tem que gastar R$480,00 nesse self-service aí. Provavelmente nesse rodízio, né? No caso. Depois, a noite, mais R$1.030,00, porque ela pediu o que ela queria num restaurante que ela selecionar a dedo, né? E com selecionar a dedo ela, provavelmente ela busca conforme o preço. Não exatamente quanto à qualidade, tá? Ela não me pareceu nesse vídeo que é tudo é isso. Ah, se o sorvete é caríssimo, então eu posso tomar. Se o lugar é o rodízio mais caro da cidade, é para lá que eu vou. É quase como se todos os preços citados aí, tá? Indicassem o valor dela, tá ok? Então ela fez o vídeo, primeiro, para demonstrar que, olha só como eu estou vivendo bem com a renda que eu estou fazendo na internet e aquela coisa toda, sim. Mas também há um intuito de demonstrar para outras mulheres aí que vão assistir ao vídeo de que, veja só o meu valor, você também pode ter esse valor. Você tem que se valorizar, você tem que se colocar nessa posição. Você tem que mostrar para o cara que está saindo no sábado com você o custo que é ter você. Alguns aqui nos comentários, eles levantam a bola de que sempre o homem vai pagar. De que nunca há uma transação de fato, né? Transação que seja benéfica 100% ao masculino, que você vai receber ali totalmente de graça. Que nunca acontece assim. Ou que quando acontece são situações muito raras, muito esporádicas, muito específicas, tá? E que geralmente são destinadas a um perfil de homem mais destacado. Ok. Tudo isso tem suas verdades, com certeza. E esse vídeo, ele apenas escancara, coloca na sua cara do tipo, olha só. A mulher bonita, ela é cara, né? Não adianta. E quando eu falo mulher bonita, é dependendo do seu perfil, do que você gosta. Eu nem estou dizendo se a moça é ou não é, tá? Mas é isso que está sendo explorado ali nesse vídeo, né? Olha só os gastos que ela tem com cabelo, com cílios, né? Gastou 300 reais nessa produção pra chegar lá no sábado, te encontrar e não sei o quê. Então, toda essa movimentação, vamos chamar assim, né? Todo esse aparato que ela tem, ela tem que cobrar com muitos juros, tá? E não só isso. A situação aí do vídeo é uma situação extremamente atípica, né? Eu acho muito improvável que se você tiver uma namorada, que você vai ter tantos gastos assim num sábado. Agora, muito diferente? Aí, infelizmente, não. Aí, eu não posso negar que o custo, quando você se coloca nessa posição de provedor e etc., é bem alto. Você, em algum momento, talvez vai ter que bancar alguma coisa como um cabelo, como... E aí vem a dúvida, né? É isso que eu quero pra minha vida? Vale a pena pra mim ou não? Quem tem que decidir é você. A real é essa. Eu não tenho o que eu te falar. Faz sentido aqueles que falam que, se viu ou não, você vai pagar. Às vezes, vai pagar até mais caro, ou enfim. Não faz sentido. Mais caro, eu não diria. Se você valoriza todas as outras interações, tá? Se você for pra uma profissional, tá? E com ela, marcar de... Ah, vai ser um encontro, né? Vai ser tantas horas e não sei o quê. Se a gente vai dormir junto num hotel depois e não sei o quê. Uma diária pode até ser menor que isso aí, mas você vai ter que gastar com essas outras coisas. Talvez não a parte da produção dela, né? Mas os jantares e etc., você banca também. Então, veja que esse cenário da profissional e tal, ele é mais caro pra essas coisas, pelo menos. Quem coloca na ponta do lápis que a profissional é mais cara no curto prazo, né? Vamos chamar assim, mas no longo não é, porque você vai ter um relacionamento sério de longo prazo, você vai casar, aí um possível divórcio, que hoje é cada vez mais comum, né? Você vai ter a divisão, aí você vai perder metade do que você tem e não sei o quê. Tudo isso também pode ser colocado na balança do preço. No final, tudo é um preço. Tudo tá ligado a um mercado. E é chato quando a gente fala de mercado e alguns se incomodam, principalmente algumas, né? Se incomodam com o termo. Essa é a verdade. Ela não quer ser vista como um produto, né? Até porque ela não é literalmente um produto. Porém, a maioria se comporta como tal. O que acaba é você. Você quer ou não participar do mercado? Eu, num vídeo anterior, até vi um comentário de um rapaz falando que, ah, não, eu posso não participar do mercado. Sim, eu posso não, não sei o quê, eu não tenho que ir, eu posso ir contra o mercado. Ele falou alguma coisa assim. Ninguém disse aqui que você não pode ir contra. O que eu disse é muito simples. Eu posso ir contra, por exemplo, imaginem o iPhone, né? É um produto de desejo de muita gente. Eu posso ir contra o preço dele. Isso é um absurdo. 10 mil reais, sei lá quanto que tá um iPhone. 10 mil reais aí num iPhone top de linha, não sei o quê. Eu não vou pagar isso num celular. Fui contra o mercado, não fui? O celular tá aqui comigo? Não, na verdade. Não tem como, nos meios legais, eu obter esse aparelho por um preço abaixo ou muito abaixo desse tabelado aí. Entende? Ir contra o mercado significa não ter o produto. Você pode não ter o produto. Ninguém tá falando pra você ter. Eu tô apenas dizendo que, ó, a regra do jogo é essa aqui. Faz se quiser. Tá bom? Então é isso, Cowboys. Espero que você tenha curtido o vídeo de hoje. Se você curtiu, deixa seu like, sua inscrição e o seu comentário. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.